Olha, uma daquelas notícias que desafiam qualquer bom senso, totalmente absurda, porque a gente tá falando da Isabeli Aparecida Ferreira Moro, ela ficou gravemente ferida após ser atacada com ácido, tá? Em Jacarezinho, no Paraná, e a jovem de 23 anos sofreu queimaduras no rosto. A gente tá mostrando as imagens nesse momento, uma covardia absurda. Também o peito dela, a boca, tudo foi afetado ali pelo ácido que foi jogado na direção dela. E, além disso, a Isabeli ingeriu parte do líquido no momento do ataque, o que, claro, que agravou o quadro de saúde dela. A jovem tá internada nesse momento numa UTI de um hospital em Londrina. É uma coisa bárbara, medieval e inacreditável, Paulo. O que você acha? É um... Quem fez isso aí é um criminoso, né? Não tem... Pra gente ser um mínimo. No mínimo, né? Eu sou a favor de... Eu não posso nem falar aqui, senão eu vou ser cancelado aí pela turminha de defensores de bandidos. Vocês ficam com dó de criminoso? Mulheres perdem a vida por causa disso. Criminoso tem que temer a cadeia. Não adianta prender um cara desse aí, porque, pra mim, isso aí é tentativa de homicídio, inclusive. E ele ficar lá, cumprir um cesto da pena, e galopar, e ir embora. Aí, quando a gente fala em acabar com a progressão de regime, aparece um monte de deputado lá em Brasília, senador, não, não pode. É a dignidade do preso. E a dignidade da vítima? Onde fica? Igual dessa mulher aqui, que vai ter o rosto deformado, eu não sei nem se dá pra reconstruir. Como é que fica a dignidade dela? É nem vítima que a gente tem que pensar, Marinho. Além disso, ingeriu o líquido, Jess. Olha a extensão da covardia que essa mulher... Você, como mulher, como é que você vê essa situação toda? Então, eu fiquei bem impressionada. Pelo visto, é uma mulher também que foi a responsável por... Exato. ...por atacar a outra, né? Exato. Então, eu fiquei bem impressionada. Hoje, eu li uma notícia dada por um portal de notícias de que isso teria sido por conta de ciúmes do marido. Meu Deus. Então, ela jogou ácido na, em tese, amante. Existe uma suspeita e ela jogou ácido, quase matou a moça por ciúmes do marido. Eu acho isso absurdo, André. Isso é de uma baixeza. E eu espero que essa mulher que fez isso apodreça atrás das graças. Mas nós vivemos no Brasil, sabemos que não é isso que vai acontecer. Não vai acontecer. Como é que você quer dizer? Aqui, por dia, quatro mulheres morrem vítima de feminicídio no Brasil. Quatro mulheres morrem. E vocês, defensores de bandido que estão lá em Brasília, não podem ficar muito tempo presos, têm que ressocializar. Ressocializar lixo? Para com isso daí. Não serve nem para a dúvida essas pessoas que fazem isso com uma mulher, que matam uma mulher, que espancam uma mulher. E eu falo para quem quiser ouvir. Deputado que bate mulher tem que ser cassado, senador, presidente da república, todo mundo. Agora, vamos passar pano, porque ele é vítima da sociedade. Vítima da sociedade, nada. Não tem como ficar mais covarde que isso, né, Mano Ferreira? É inacreditável, né? Você pensar que uma mulher, porque está com ciúme da outra, joga ácido na outra. Meu Deus do céu. Ciúmes, Mano. Ciúmes. Ela sentiu ciúmes. É absolutamente surreal. São pessoas doentes. Como é que a pessoa... Ah, não, estou com ciúme. Olhou para o meu marido, sei lá quem, para o meu namorado. Vou tentar matar a pessoa. Meu Deus do céu. A pessoa tem que... É o tipo de situação. Aí eu concordo com o Palumbo. A gente não pode ter passação de pano para quem faz uma tentativa de homicídio. A gente não pode esperar que o crime evolua e que a gente espere ver o pior acontecer para, de fato, agir. Uma pessoa como essa tem que ser presa e tem que ficar muito tempo na cadeia. Porque, olha que coisa completamente absurda. Então, enquanto a gente não conseguir, de fato, punir criminosos que atentam contra a vida dos outros, nós seremos um país que não leva a sério o mais básico de qualquer direito humano, que é o direito à vida. Fabrício, o que você acha que isso revela mais profundamente na sociedade como um todo? Por fruto de ciúmes, ciúmeira, uma cidadã, essa meliante, comete uma atrocidade dessa. Eu nunca tinha visto um ataque com... Aliás, há muito tempo eu não ouvia falar de ataque com ácido. Quem girar num caso de ciúmes? Você tem alguma lembrança? Ah, tá. Daqui a pouco a gente traz... Não, achei que era sobre isso. Vai que é tua, Fabrício. Mas as pessoas costumam ter reações em relação a isso, né? Quantos casos a gente já ouviu de uma mulher que teve a cabeça raspada por causa disso? O pessoal vai lá e pega na porrada. Isso é impressionante. Isso é uma imbecilidade tamanha. O ciúme, de forma alguma, deveria gerar uma reação desse tipo. E se você se sente insegura ou inseguro com o seu parceiro, sua parceira, por conta de ciúme, acho que o problema está mais em você do que na outra pessoa. É o caso de você procurar um tratamento psicológico que te ajude num momento desse para entender melhor essa relação. Porque nada justifica uma coisa como essa. Eu espero que essa pessoa seja devidamente punida e fique bastante tempo afastada. A gente vai estar acompanhando e vai estar em breve tentando trazer o nome dessa cidadã para ficar bem escancarado e a gente não socializar a culpa. A coisa que a gente vê de uma forma tão primitiva, a gente vê muito no sul da Ásia, várias capitais do mundo, Paquistão, em Londres, muito, só que agora, pela vez, chegou em Brasil. Chegou aqui no Brasil, infelizmente.